A biblioteca é um dos espaços mais importantes de uma instituição de ensino, sendo o local onde os estudantes podem encontrar recursos e materiais para enriquecer seu aprendizado. Na Faculdade de Anísio Teixeira, a biblioteca é um ambiente acolhedor e repleto de recursos que contribuem para a formação acadêmica e profissional dos alunos. Temos um acervo grande, um acervo bem distribuído, organizado, de acordo com sistemas nacionais ou internacionais de catalogação. Os livros são disponibilizados por cinco dias, que no total termina sendo oito, porque os finais de semana não são contados. E isso dá uma margem grande de possibilidade dele estudar. Ainda pode ser renovado por três vezes e pode ser feito isso da própria casa. Localizada na sede da instituição e inaugurada em 2001, A Biblioteca da FAT conta com um acervo diversificado, composto por livros, periódicos, revistas, teses, dissertações e outros materiais relacionados aos cursos oferecidos pela instituição. Além disso, a biblioteca também disponibiliza acesso à base de dados online e periódicos eletrônicos, ampliando ainda mais as opções de pesquisa e estudo para os alunos. Hoje em dia, principalmente, as pessoas estão dando muito mais importância devido ao acelerar da vida, preferem muito mais a informação através de meios tecnológicos, através de digitalizações, através de bibliotecas virtuais que encontram disponíveis. O espaço físico da Biblioteca da FAT é amplo e confortável, com áreas de estudo individual e em grupo, salas de estudo em grupo e computadores com acesso à internet para consulta ao acervo online e realização de pesquisas acadêmicas. Os alunos também contam com o apoio de bibliotecários capacitados, que estão sempre disponíveis para auxiliar na busca por informações e orientações sobre o uso dos recursos disponíveis. A participação deles é importantíssima para a conservação da limpeza, para a conservação do bem-estar, do respeito. É um lugar de exercício de democracia, de cidadania. Porque a universidade a gente não vem só em busca de conhecimento, a gente vem em busca de formação, formação humana, né?